Caralho, a lenda tá aqui, meu irmão, e eu tive que multar, velho, eu tive que multar, tive que multar aqui, velho, cês tá, deixa eu completamente em choque, eu não vou dar conta de falar que não, não vou dar conta de jogar videogame com o cara não, velho, meu irmão, cês tem ideia que, meu Deus do céu, minha infância, teve mais Ronaldo, do que Dragon Ball Z, vou desmultar, eu sou um hominho, tiguro, jogador de vídeo, nossa, deixa eu ligar o ar-condicionado, tá quente pra caralho, com o calor do caralho, agora vai, ó, olá, olá, ok, olá, carai, tô nervoso pra caralho, jogar com o Ronaldo, teve mais Ronaldo que Dragon Ball, pronto, agora eu tô aqui, cê tá bem, cara, cê tá bem, tá respiroso, cê tá respirando, eu dei uma respirada, eu mudei pra respirar, cê desculpa, vou fazer, ô, 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 Ronaldo, aí, ô, ó, é o seguinte, esse cara, esse cara aí que tá, que tá nervoso, tá, ele, ele ofende os amigos, ele não tem, ele não tem respeito, Zanfas? É, ele não tem respeito nenhum, não, não faça isso, ele não tem respeito nenhum pelas pessoas, Zanfas, você vai falar com cara de boa, você vai tá nervoso, ou se for, vou, quer que... Eu já falei, eu já falei pra você, eu já falei pra você, meu amigo, eu tava lá em Presidente Prudente, quando ele quebrou o alambrado lá, meu amigo, então eu já ofendi até ele indiretamente, ele só não sabia, meu, eu tava lá, puto da vida. Tá, bora, caralho, assenta essa porra aí. Não chegou nada pra mim não, cara. E tá, e não tá deixando eu entrar no teu jogo. Deixa eu liberar aqui. Ah, tira o negócio disso, ó. Já liberei. Vou não falar isso, Vascai. E o que, Ronaldo é o que, Jesus Cristo? É, Gustavo, que não pode xingar o cara, não? Hum, hum. Não é foda? Tu tá xingando o Ronaldo, seu cão? Deu com ele. Já pensasse, se o caba der uma facada certinha, ele morre, meu amigo. Meu Deus do céu. Alguém se voou ouvir isso, Fábio. Eu avisei, eu avisei. Alguém se voou entrar no jogo, né? Alguém se voou ouvir isso, Fábio. Almo, Ronaldo, meu Deus, o Ronaldo. Ó, Ronaldo. Sim, eu já abri o grupo pro Ronaldo, é só clicar, velho. Não vai, velho. É só clicar. Não vai, não participado. Não, tá aí, eu já não... Não é, Vida, é porque o seu grupo é fechado, velho. Eu já... Ele botou também, já. Não, o nosso, o nosso grupo é fechado. Não, o grupo do Vitor aí. É. Mandei de novo aí, convidar. Manelinha monstra, fechadinha o grupo. Pô, é, a gente fechou, o grupo fechou. Agora sim. É por causa dos campeonatos. Opa, foi? Foi. Agora foi, é dadada. O rapaz que é dadada entrou. O cara bebeu, não, porra. Bola ele, o resto é conversa. O que que é isso aí? Mandei solicitação aí. Acho que não foi. Pro Fábio. Pro Binho e pro Zanzão. Rapaz, ó. Ô, Zanfão, você tá muito calado, tô com saudade de você, meu amigo, que inclusive hoje... Eu tô em choque, me permita ficar em choque. É o aniversário do meu amigo Zanfa. Boa. Parabéns, irmão. Obrigado, obrigado. Eu recebi parabéns do Ronaldo, meu irmão. Vambora. Parabéns, Zanfa. Muito bom. Você recebeu o aniversário, parabéns do SMzinho também. Eu quero que o SMzinho se foda, meu irmão. Eita, porra, o que é isso? Tá vendo? Tá vendo, velho? Pois é, Zanfa, Zanfa. Zanfa. Oi. Zanfa, na moral, pensei que a gente tinha um lance, depois que você mandou aquele áudio pra mim lá, pô. Irmão, eu vou começar o cu, eu vou começar o cu. Cara, não, pera aí, você não vai meter isso na frente do Ronaldo, não, né, meu irmão? Eu pensei que a gente ia ser brother. Banda aí, banda aí. Eu pensei que a gente ia ser brother, pô. Depois de uma intimidade dessa que a gente teve aí, pô, quando o Palmeiro foi campeão, pô. Irmão, eu vou começar o cu, eu vou começar o cu tão velho, eu vou começar o cu. Nenê, eu pensei que a gente ia... Beleza, desculpa, Zanfa, se eu lhe incomodo, velho. Irmão, eu vou levar... Eu vou levar as suas humilhações pra... Você tá ligado, né? Pra vida, velho. Eu vou levar isso. Eu vou tá velho, eu vou lembrar de você e as coisas que você fez comigo, viu? Dá pra ver que você beber, não esqueça, não, dessa loucura, não. Não é pra beber em sete cida, não. Caralho. Cara, é o que eu matou, parecia que tava em missão. Quero tomar todas as cachaças do mundo, uma vez só. E morre. Depois de um... Você é muito piloto, você devia... Mãe, eu quero que você tome no meio do cu. Você devia fazer isso aí. O Casimiro e da TNT, gigante, valeu, obrigado. Obrigado.